Bom dia, boa noite. Boa segunda, pessoal. Eu tô de jaqueta porque tá frio, apesar da luz zona, da sua claridade, né? Tá frio pra caramba. Vai dar uns 6, 7 graus aí. Olha aí o solzão nas minhas costas aí, ó. Olha aí, frio, pô. E a lua ali. Olha aí, pessoal. Se vocês são que nem eu, eu tenho um rendez-vous. Rendez-vous é uma hora marcada, né? Eu tenho um rendez-vous 11 horas, são 10 e meia. Demorou uns 10 minutos pra chegar lá, mas já tô indo já. Eu fico ansioso quando tem um horário pra rendez-vous assim. É lá pra ver meu segundo desempenho de novo, ainda, né? Agora eu vou lá, vou colocar meu currículo, ver se for curar o emprego pra mim. Na agência, né? E a lua zona ali, ó. Eita, acho muito massa isso, né? O celular atrás de mim é louco na minha frente. Pois é, pessoal. Deu tudo certo lá. Vocês viram que eu tô ressuscitando minha jaqueta marrom também, já que eu tô ressuscitando meu celular A70. Deixa eu mexer aí porque também tudo chique. Então vamos bem ali, comprar comidinha, nosso carrinho. E vocês viram que agora tá em pé de novo, né? Eu sou assim, eu sou justamente uma fase ambulância. Voltei em pé de novo, já que tô com o ângulo mais aberto, pra quando vocês for no YouTube, ver algo diferente. Eu tinha feito daquela vez, né? Que eu tava com o iPhone, mas o iPhone ficar muito insinho da minha cara, né? Agora fica melhorzinho. Aí, mas quando vocês forem ver o vídeo no YouTube, no Zoom aí, vai ter algo diferente. Vai ter algo melhor pra ver, algo mais pra ver, né? Então vamos voltar pro vertical aqui, pro Instagram. E no Instagram, mas no YouTube vai ficar deitado. Então no Instagram é em pé e no YouTube deitado. Bom dia, tá de boa noite. Ó, botar uma garrafa aí no lixo, a gente decidiu. Vou fazer mais aquela reciclazinha lá, não. É um seta para dar garrafa, então, pra levar. E de guardar, né? Última vez a gente guardou um carrinho, uma sacola cheia, deu 30 centavos. Mas a gente continua reciclando, vou botar uma pugela amarela, né? Uma lixeira amarela, pra reciclar, né? Pra nem empurrar do nada, né? Bom, aí, quebraram a fechadura da porta aqui. Vai vir, ó. Desde... É, ó. Desde... Vai vir, ó. Desde sexta-feira passada, de quinta vez. Mas isso que já ia ajeitar, até agora mesmo. É, na hora que eu me toquei, eu decidi que ia mexer nela de... De ficar em casa, ó. Ah, merda. Não quero nem que eu fico em casa nela. Tem que dar uma limpada, né? Eu tô andando na rua. E ela é bem fininha, pô. Tô sentindo... E também tô sentindo chão aqui. Aqui, botar... Ah, botar isso aqui. Ah, isso aqui na pugela amarela, que é de reciclagem. Ó, tá. Vou botar essa aqui na... A normal já tá... Xinhona, já. Piora, eu tô perfeito aqui. E claro, né? Dá uma olhadinha no sorrir, né? Nadinha. Não tem nada. Se nada, é bom que... Não tem notícia ruim também, né? Como dizem em francês... Padre no velho, bono no velho. Se não tem notícia, não é uma boa notícia. Já é uma boa notícia. E aí, eu tô... Tá frio. A gente tá passando mal, é a Michelle. A Lona também, a gente tá tossindo muito. A Michelle, principalmente. Essa temperatura... As temperaturas tá terrível. A gente tá muito mal. Hoje a gente, ó... Plana já sair pra ajudar o cara a falar no celular de novo. Resumindo não fazer, não. Ficar em casa o dia inteiro. Isso aí só pra descer o lixo mesmo. Olha, você enfoliu, ó. Isso aí só pra descer o lixo mesmo. Ficar em casa aí, bolzão. Tôando remédio, tudo que tá mal. A gente tá... A gente tá muito mal mesmo. Olha, qualquer coisa eu botei, mãe. Com certeza, a gente vai sair de casa não. Eu vou ficar em casa não é pra... Me sentir melhor. A Michelle, principalmente. Eu tô quebradão aqui. Essa agrícola, engraçada. Sempre me pega, né? Eu sempre fico limpadinho. Limpadinho, hein? Vou voltar de uma noite. Tô indo agora lá na lojinha do celular. Pra colar meu... O negócio tava soltando atrás, né? Vou mostrar pra vocês. Tô indo aí. Vem aqui nessa rua. Olha aqui. Vou pegar e deixar lá. O nome do negócio é legal porque é MyFone. Na lojinha, eu achei bem... Original. Meu Deus. É My... MyFone. Pronto, peguei o celular e colou. Tá tudo bonitinho, direitinho. Tá tudo coladinho. Eu fui até em casa. Pra dar tempo de colar direitinho. Que da última vez eu descolou. Ele trocou uma pecinha atrás que tava colando mal. Aí ele me prometeu também a capinha. E aquele... Aquele adesivo na frente, né? Ele disse que amanhã... Eu vou vir amanhã. Ou depois de amanhã pra colocar. Ele vai me dar a capinha. E aquele adesivo que tu bota na frente. Pra proteger. Aqui é notado isso aqui, ó. Só gosto disso aqui. Café da manhã aqui e almoço. Notado. Bom, vou pegar meu camão bem ali assim. Vou pra casa almoçar. Qualquer coisa, eu volto aí, pessoal. O ônibus só passa 12h56. São 12h44. Pra não ficar a frente do bicho na parada aí. Eu prefiro caminhar até outra parada ali. Aí já é o tempinho que ele tá chegando, né? Aí eu fico menos tempo sentado, não tem nada. Aí eu vou outro prato que é lá embaixo. Ainda mais na descida, né? Então... Então é só essa alegria. Olha, o outono aí, ó. Esse aqui é o que a pessoa varreu, né? Não é só alegria, né? Vamos descendo ali até outra parada. Dá o tempo de... Acho que eu não dou nem 10 minutos pra chegar lá. Mas eu espero menos tempo na parada. Entendeu? Ah, e quando... Essa é a montanha, ó. E quando... Ali é a pasta lecópio. E quando eu deixei o celular lá, eu botei meu chip nesse celularzinho aqui, ó. Fone 4S. Só que eu tô com o chip aqui e eu mudei de operadora. Minha operadora desse chip, que era pré-pago, né? Era o Orange. Aí com 20 euros eu tinha limitado pra fixo na França, né? E os celulares da França. E só 2 megas de internet, coisa assim, né? Era bem fraquinho. E agora eu tô... Eu mudei pra Free, que é a mesma operadora. A Orange é a melhor que tem. Só que eu mudei pra Free, que é a mesma operadora do celular. Do celular da Michelle, do Mathieu. E a nossa internet. Aí eu mudei pra Free agora. Aí a Free... É engraçado que eu posso... Eu tô usando esse celular aqui, eu posso já já. É 5G ilimitado. Ligação ilimitada. SMS ilimitado. Aí eu pago 17 euros por mês. Eu tava pagando 20 pra ter duas ligações ilimitadas por mês. Eu pago 17 por mês com a internet ilimitada, né? O 5G. Aí só que é engraçado que já mandaram meu chip da Free com o mesmo número, hein? Eu fiz a portabilidade. A portabilidade do número, né? Aí mandaram o chip da Free com o mesmo número. Só que se você ligar pra mim, ele toca nesse celular aqui. Mas se eu ligar, eu uso esse celular aí. Aí eu consigo ligar e usar a internet com o celular que eu tô gravando aqui. Tem a 5G e o número. Mas se alguém me ligar, vai trocar nesse aqui, por enquanto. Dissário que hoje... Hoje é 27, né? Dissário que hoje ia mudar, né? O arranjo ia cancelar. Mas até agora eu tenho que usar os dois, né? Porque é um pra ligar, o outro vai receber. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Quer dizer, às vezes não. Ah, pra se fosse o meu, é o 3. Mas pra... Esqueci de comentar. Esse meu celular aqui, vou consertar a tela queimada, né? A tela preta da morte. Ela foi 149 euros. Um celular novo desse, o A70, ele tá entre 300 euros. Não sei nem, não. Ele tem uma memória boa que só. Não uso nem memória card, não. É só a memória interna dele mesmo. 150, 130, 20 gigas. Vai pra mim é o suficiente. Eu tinha memória card, nem uso memória card. Aí foi 149 euros. Mas o celular novo desse é 300 e 400 euros, né? Então valeu a pena, né? Se eu fosse comprar um celular de 150 euros, eu também não teria a mesma qualidade. Por isso eu preferi ficar com isso aqui mesmo. Essa obra aqui, ó. Olha aí, a mão pra ele de novo. E o cara ainda me ofereceu uma capinha. Que garantir dois anos, né? Só que eu peguei 150 euros, 149. Qualidade inferior. Aí você vê uma diferençazinha, né? Do original. O original era 170. Aí 20 euros é 20 euros, né? Mas ele me garantir dois anos, ele vai me dar uma capinha, né? Que eu falei, a proteção. O adesivo protetor lá. Então valeu a pena, sim. Ah, beleza. Tô com o celularzão aqui. Tava até com saudade dele. Olha aí, ó. 12h51, cheguei aqui em 7 minutos. A parada. Normalmente ele vai passar agora aqui 12h58. Eu vou esperar 7 minutinhos aqui. Ali é a praça do Lecoque. Eu desci tudo isso aqui. Beleza. Tranquilo. Bom dia, Votar. Boa noite, meu povo. Hoje eu ainda tô meio ruim. A garganta, a minha fé também. Minha sobrinha, que é enfermeira, falou que é a estação mesmo, é normal. Realmente tá vivendo muita gente no ente mesmo. Vê o povo tossindo na rua, vê o povo meio mal. Então essas pessoas estão doentes também. Mas hoje era pra Paris. Era pra estar em Paris. Igual naquele esquema que eu fiz com a minha mãe. Eu fui lá de onde, deixei ela, e foi o que eu voltei de tempo. Pois é, mas com o fato de eu estar doente. E ontem deu tudo errado, hein. A gente não conseguiu ir pra passagem, uma confusão. Aí a gente ficou meio com o cabelo. Rapaz, eu já tô mal. Ele ia ficar 2h na meia-noite do lado do Gatlay Minhon. Meia-noite e 2h da manhã. No meio da rua, porque é tipo um estação rodoviária dos povos, sabe, no meio da rua. Aí deu tudo errado, mas graças a Deus minha sobrinha pegou na rua de carro mesmo. Aí ela foi deixar a irmã dela de carro. Ela deve estar em Paris já agora. Ela está chegando em Paris, deve estar indo pro aeroporto. Eu vou era muito cedo, 11h da manhã, aí pra gente... É, foi uma confusão. Bom, era pra eu estar em Paris, né, mas não tô. Eu acho que Deus que não quis mesmo. Porque dar tudo errado, ainda tô doente. Não, então, minhas histórias de hoje eram pra você ir em Paris, né. É assim mesmo, deixa pra outro dia. Aqui, aqui, acorda, acorda e vai logo pro banheiro. Todo mundo, né. Aí, normalmente, antigamente eu levava revistinhas e quadrinhos, né. Mas agora com a tecnologia de internet, celular, a gente fica no Instagram. Aí eu tava vendo uma tirinha do Gafford, né. Eu gosto muito de ver tirinha no Instagram. Não vejo mais tirinha que foto. Tem mais quadrinhos que foto. Eu sempre li quadrinhos na minha vida inteira, então no Instagram eu li mais quadrinhos também. Aí tem uma tirinha do Gafford. Vou mostrar pra vocês aí, tirinha. Se ele é tirinha, você pensa o quê? Logo naquela música, né. Late, late, coração, né. Uh! Late, coração, uh! Que é um repito da música inglesa, né. Uma versão, né, da música americana muito antiga. Eu esqueço o nome dele. James Blunt, eu acho. É, James Blunt, né. Uh! Que até da novela, se eu não me engano, era a novela... Ela... Que tinha o Ferrazio. Duas caras. Se eu não me engano, era não só ela que tinha essa música. James Blunt. Que tem até uma versão com forma do Maleky Campan. Ingrid, I'm beautiful! I'm beautiful! I'm beautiful! I'm beautiful! I'm beautiful! Uma coisa que é bem profunda a letra dela, no caso, né. Porque ela tá dizendo assim, né. Vamos, vamos, vamos... Vamos filosofar sobre a música, né. Ele fala, late coração e o coração faz a uh. Ele uiva, né. Ele não late, ele uiva. Eu tava pensando aqui, né. Pô, coração realmente... A gente não manda no coração mesmo, né. O cara manda ele latindo e ele fala au au, ele faz a um. Ele uiva, né. Aí, pois é, você pede uma coisa pro coração. O coração é quem manda mesmo, viu. Ele faz o que ele quer. Do jeito que ele quer. Ele fala o que ele quer. Tu fala, late coração, ele vai uivar. Não tem nada a ver. Você manda imitar o cachorro e imita o louco. O coração faz o que quer, rapaz. Não tem jeito, não. Ele é... Essa música é bem profunda mesmo. Com certeza, o cara que fez essa versão, ele ficou pensando nisso. Ele ficou... Ele quis passar uma mensagem bem profunda mesmo. Com certeza. Eu pesquisando aqui, eu errei o nome da mosca, né. E o Bruno falou, não, é... Sem Mistake. Mesmo Erro, né. Nada a ver com o cachorro também não. Mesmo Erro. E é do James Blunt mesmo. Você já acertei. E é do duas caras mesmo. Era da Maria Paula e do Ferraço. O tema... A trilha deles, né. Então, é o Sem Mistake. Mesmo Erro. Nada a ver com o cachorro, né. Ele fala que você tem... Se não me engano... Assim, no inglês que eu tenho, fraco, né. Mas se não me engano, ele fala que... Que você tem que prestar atenção dele Porque ele vai continuar fazendo os mesmos erros, né. Se você não ficar... Se você não tomar cuidado, né. Sem querer continuar fazendo os mesmos erros, né. Porque realmente é coisa que... É sem querer, né. Às vezes, né. Ele ama ela, mas ele vai continuar fazendo os mesmos erros. Sem Mistakes. Os mesmos erros. Que o coração que manda, né. E às vezes o coração manda ele. Sei lá. Mas bom, é dessa música aí. Esse Coração Lá de Coração. Sem Mistake. Do James Blunt. Que nada a ver com o cachorro. Nem com o cachorro. Com o latido de cachorro. De coração também. Coração Lá de Coração. O medo dessas letras aí. Eu não escutei letras toda não. Então eu não vou criticar muito não. Mas... Sei que ele não é o Tik Tok do Hillis aí do Instagram. Esse Lá de Coração tá... Ah, rapaz, já tá... É assim, né. O brasileiro pega uma música. Esgota até o fim, né. Cadê as outras músicas que tá ali? Nem me lembrei mais cada música que tá num sucesso aí. Nas versões. Agora vai... Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente pegou dois ondas urbanos pra vir parar em outra cidade. E pelo jeito, o nome da cidade aqui que a gente vai entrar é Alnate da Lula. Me escreve comigo aqui. E o nome da cidade... Alnate, né. Se eu falo no português, né. Mas em processo seria Olná. Eu acho, né, que a palavra seria essa. Olná. Aqui é a plaquinha. Bem-vindo aqui, ó. Aqui quer dizer que acaba que é o meu ferrão. E aqui é o Onnate. A gente pegou dois ondas. Pegamos três e o dez. E o dez deixou a gente aqui. Passou a calça a unha, ó. Como é aqui, ó. Só que a gente ia aqui pra cidade chamada Jezá. Ó, a gente quer essa cidade aqui, ó. Jezá. Jezá, do superflormoço aí. A gente tá aí numa loja que o nome é Garage Solidair. Quer dizer que é oficina solidária. Que ela ajuda as pessoas que não tem condição. Tipo eu, assim, que eu tô desempregado e tal. Ela dá um desconto pra quem tá na situação. Pra carro velho, né. Carro de cima da mão. E aí, bichão, tá querendo um carro? A gente vai lá olhar, né. Vai que tem algum bacana lá pra gente lá. A gente saindo lá, vem. Primeiro vamos manter cachalha, né. Que eu tô perdido aqui. Nunca vim aqui. Primeiro, na minha vida. Porque eu venho aqui. Pelo jeito, o aeroporto é ali pra trás. Porque a gente também ainda não foi no aeroporto. Aqui, como é que é a rua aqui, ó. Olha aí. Poxa, aqui. Que aleatório, né. Como dizia, né. Eu acho que... A gente pensa que a nossa cidade é calma. Poxa, meu irmão. Essa aqui é, viu. Olha aí. Não sei se é essa rua. Tem calma, né. Olha aí. Não tem nem carro, vindo. Aí é calma, viu. O senhor dela joga essas pontas pra cima. Todos os matos sujos aí, ó. Como é que é o ar? Vai tirar? Não. Pera aí. Vai, pera aí. Vai. Não sei se deu certo. Eu bati uma foto aqui. Se deu certo, vai pro Instagram. Mas toda vez que eu vou pra uma cidade, eu tenho o prazer de conhecer o cemitério. Olha aqui o cemitério, pessoal. Cemitério de Exato. O muro é bem baixinho, ó. Ele já se levantou de novo. É bem baixinho pra gente ver aqui, ó. Olha aí, as aves morrendo. Isso aqui eu não sei o que é não, esse terreno aí. Aqui em Exato. Tô até com vontade de voltar pra cá e fazer um vídeo maior, né. Fazer um turismo aqui por aqui, né. Porque o centro é pra lá, sabe. A gente tá longe do centro. Mas vamos ao nosso ponto depois que a gente vê aí. Na verdade, pessoal, o Exato é pra lá. Então, o centro que a gente vê, ali é Orná ainda. A gente tava em tal cemitério ali. Então, Orná. E o Exato é pra lá. Isso aqui é milho, né. Vai girar sol. Acho que é milho. Então, a gente tem que entrar pra gente e a pessoa, a gente tem que ir pra lá. A gente tem que ir pra lá. Girar sol isso daqui. Vai ser ruim andar aqui no meio desse. Vai ser ruim nessa. Não é milho, acho que é milho, né, Michel? Óbvio, né. Isso. Tá ouvindo. É o ventinho frio, viu? É. É, é ventinho frescante pra caramba, que é friozão, viu? Olha só que show essa vista. A gente tá aqui um tempo andando nessa estrada aqui. A gente vai confiar no GPS. Não sei se deu certo não. Porque o GPS deu. Valeu. GPS falou que em cinco minutos a gente chegava lá. Faz bem uns 15 mil que a gente tá andando aqui, ó. E aí, nossa. Tá pra confiar esse GPS? Aqui é uma zona industrial, sei lá. A gente tá perto do aeroporto por aqui. Vamos. Olha só essa vista. A gente vai ter que dobrar bem ali, assim, ó. Atravessar aqui a rua. Dá doido. A gente tá transferindo a BR aqui. Vamos lá. Vamos lá atrás. Dá pra ir pra Limoges, Rion, por aqui. Não sei se a gente pega esse buraco aqui. Não, vamos pegar o balão aqui mesmo, né? Pode ir aqui. Pode ir, mano. Pode ir, mano. Se garante. Aqui, passando de lado do viaduto. Eita. Não sei se a gente pode. Pra esses casos, não sei pra onde vai dar, não. Mas não vou subir ela, não. Antes da gente ir pra esse GPS, a gente ia andar mais, viu? Porque, pô, não dá pra ter parado mais de perto pra aqui. A gente deu uma volta doida. Olha a plaquinha do Jezá e Jezá. Olha, tem que dar pra ir pra outro caminho. A gente deu uma volta doida, assim, ó. Chegar aqui. Tem que dar pra ter isso pra outro jeito. Olha a paisagem ali, que linda. Que estranho, né? Agora é pra lá. Vamos se bota. Rapaz, eu vou tentar voltar pro outro caminho, que tá muito show isso aqui. Rapaz, mas que enrolada a gente se meteu, viu? Olha o Ikea ali, ó. Olha onde ele está. O Ikea, caramba. O Ikea enrolada, meu irmão. A gente vai ter que subir o viaduto ali, o Ikea. Vem ali. Que carro a gente achava longe. Tá rindo a festa. Aí a gente tem que subir o viaduto aqui pra dobrar lá embaixo no rompão pra ir pro meio dali. Sei lá, meu. Que enrolada. Que enrolada que a gente se meteu, viu? Que enrolada. Olha aí, meu povo. Não dá medo, cara. Não dá isso aqui. Não dá pra nem eu tô com medo aqui. Escorregar, cair, sei lá. Onde que eu ia fazer? Meu Deus do céu. Rapaz, que injeção, meu irmão. Pelo menos a vista é bonita pra caramba. E não tá frio, não. Tá gostoso. Eu tinha vindo o GPS que era 4 minutos, né? Só que eu de bicho não tinha configurado direito. Eu tinha configurado pra carro. Então eu apertava mais de meia hora. Agora ainda falta 21 minutos pra chegar lá. A gente vai dobrar aqui no balão. Vai seguir aquela ruazinha ali, ó. Vamos lá. Vamos lá atrás. A gente vai encontrar aí. A gente acha. Olha aí que legal essa planta aqui. A gente pensa assim até que é de plástico. Bonitona ela. Minha mão. Pressão baixa. A gente pensa que ela não estraga por mim. O que é? Tu acha que ela não? Ela não estraga por mim. Ela não estraga por mim. No outono? Ela não morre igual a obra aí, ó. Como é que tá o bichinho? O pinho também não. Ah, o pinho, né? Pinheiro. Pinheiro. É, realmente as aulas, a maioria tá amarelada já, ó. No chão, as folhas. Mas essa aqui realmente sempre verdinha, né? No inverno também acho que ela tava verde, hein? Quando chegou na primavera. Não, chegou no verão, quer dizer. Olha aí, ó. Rapaz, vocês não vão acreditar. Olha esse carro aqui, ó. Vocês não vão acreditar. O telefone travou. Eu perdi o GPS, né? Porque eu tava usando o GPS pra achar a loja. O telefone travou. Tô aqui no meio do nada. Aí o telefone desbloqueou agora. E tamo indo aqui no... A gente tava vindo pra cá já. A gente tava vendo a civilização. Mas bom, o telefone travou. Tá um tempão já. Dignado aqui com esse negócio. Nós vamos aqui no Cafu. Olha, a gente tá aqui no Cafu. Onde a gente achou esse airplay aqui, ó. 60% aí, ó. São o somzinho aqui no Cafu aqui. Bom, o Cafu é igual a todo mundo, né? Padrão, como eu digo, né? O mercado é sempre parecido. Bom, a gente comprou aqui um... Um suíço aqui, um suquinho. Uma garrafa d'água. Vamos quebrar o nosso lugar até lá. Até lá no negócio lá. Ó, eu gosto muito desse carro aqui, ó. O Laguna. Ele tem pra vender. Sessenta os anos a gente compra um carro desse. Ué, vamos indo. O GPS quer ir pra ali. Vamos lá. Vamos marchar esse negócio aí. Acabar o que eu vou dar pra casa. Olha que é cheio de casa bonita, ó. Mas a nossa preocupação maior mesmo é quando a gente vai voltar pra casa. A gente pega o ônibus aqui. Tá perdidinho. Vamos lá. Só casa assim aqui, ó. Só casona mesmo essa rua aqui, né? Muito bacana. Legal, viu? Que chique, né? Olha só. Aí, ó. O condomínio aqui, mano. Condomínio bacana. Até o condomínio é chique aqui. Pra gente ir pra reciclar. Legal aqui, mano. Legal essa cidade. Ó, aqui era um posto, eu acho, né? Segurou um restaurante, hein? Ó, a vista ali. Show demais. Olha que legal nesse condomínio aqui, cara. Até que eu pôr um futebol aqui, ó. Show, viu? É, bonito, hein? Pessoal, chegamos bem ali, ó. Finalmente. Eu gravei um monte de coisa, mas eu não vou botar no Instagram, não. Eu vou botar no meu vídeo domingo à noite. Vocês vão lá dar uma focinha. Porque eu boto no YouTube, viu? Na focinha no YouTube. No Instagram, eu vou botar só esse aqui. E o resto eu vou deixar pro YouTube mesmo. Senão fica preocupado. É aqui, ó. Associação. Seculto. Tá aqui os carros. É aqui. Vou lá me informar. E pra vocês verem como é que a gente voltou e tudo. Se dá uma olhadinha no YouTube, por favor. Até mais tarde. Aqui, pessoal. Tem um monte de carro aqui, velho. A gente vai dar umas olhadinhas aqui. Tem um sinique aqui que já não diferencia. Tem a Mercedes Ronda aqui, ó. A gente vai olhar aqui, mas eu vou me informar como é que eu faço pra comprar um carro aqui na nossa situação. Pessoal, a gente olhou esse carro aqui, ó. Ele é 3 mil euros. Mas a gente vai pedir ajuda pra ver se a gente tem até 100% de desconto. Ele tá exagerado. Porque os outros estão vendidos, estão reservados. Esse aqui tá 3 mil euros. Hoje a gente tem 100% de desconto, a gente vai ter um descontão, viu? Aí a senhora portuguesa que atendeu a gente. Ela perguntou a minha direção. A gente falando em português, né? Eu não sei o que é direção, não. É o endereço. Agora a gente aprendeu que em português de Portugal, a direção é endereço. A gente tinha pensado nesse carro aqui também, mas já foi vendido. Pronto. Agora vamos tentar a sorte, né? Vamos deixar papelado e vocês vão ficar sabendo. Pronto, pessoal. Voltamos pra estrada. Estão indo pegar o 11 aí pra depois pegar o trono. Vamos pra casa. Rapaz, isso é uma aventura, viu? Tem que pensar que é esse negócio rapidinho. Demoramos pra achar. Mas nem pro cachorro foi beleza. Aí foi rápido. Aí, cansado. Eu tô aqui com o orçamento. Vou distribuir o orçamento aí pra ver quem conseguir me ajudar pra comprar esse carrão. Se não for esse, compra outro. Mais barato. 3 mil euros é meio caro mesmo. Mas vamos ver, né? Tem que tentar só. Se não conseguir, tem que ir mais barato. Olha, eu acho que eu não vou mais filmar a Renata hoje não, porque vai ser o mesmo coisa de sempre. Uma coisa bota aí. Se não, a gente se vê amanhã. Falou. Ó, o mesminho que a gente viu lá. Não dá pra ver o ano não, mas tá 6.490. 6.490. Qual ano, Michel? Dá pra te ver? Dá não. 6.490. O mesminho nessa outra loja aqui. Aquele de lá era 2.008. Esse aqui, ó. 9.990. Mas aquele lá, esse 4 de lá era 2.008. Bom, tá aqui na parada de ônibus. Aqui no meio do nada. Esperar o cambão aqui. Mas são 13h32 e vai passar 13h37, né? Pelo menos isso, né? A gente vai descer nesse museu pra pegar o tom, hein? Pelo menos isso a gente vai esperar muito, né? A gente vai esperar o tempo pra nós parar. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Hoje, eu falei que ontem a caminhada que eu dei fez bem pra minha saúde, mas sei não, viu? Acordei meio baqueado. Fei bem ontem, mas hoje não fez. Olha aí, pessoal, como é que tá a vista hoje? Hoje nós pretendemos ficar em casa mesmo. Eu queria mostrar pra você a nossa árvore aqui do quintal aqui. A janela aqui do quarto de trás. Olha como tá bonito. Dá pra ver direitinho, assim, as cores, né? Olha o chão aí, olha o outono. Mas é, hoje nós pretendemos ficar na nossa casinha aqui. Editar alguns vídeos. Mas de bobeira mesmo, né? Hoje e amanhã, amanhã principalmente, né? Hoje é sábado, totalmente. Isso aí eu falo pra vocês, mas... Hoje é sábado, né? Mas é, só uma venda vista aqui. A gente vai cuidar da saúde, né? Vai pousar o tempo pra cuidar da saúde. Qualquer coisa, valeu, meu. Até mais tarde. A cachorrinha Alex foi embora, né? Ela ficou lá pra caindo. Ela deixou aqui o patinho dela aqui. Hoje que eu fui ver. A Michelle vai lavar, né? Pra guardar, não sei sabe. Qual que ela mordia aqui, cara? Ela veio aqui, ela veio aqui umas duas ou três vezes. Só tem que nada. Aí a gente já tinha que ir preparado pra ela. Mordia pra caramba. Violenta, é bicho. Alex. Aí tem um pouquinho de ração. A gente não sabe fazer com essa ração também. Porque aqui não tem aquele ração de rua que a gente vê no Brasil, né? Aqui não tem, não. A gente não sabe fazer, não. A gente não tem muito cachorro. O pessoal desmoleu, né? O pessoal que pede desmole, assim, né? Que fica na rua. Os cachorros, mas o cachorro bem grandão, né? É ração pra cachorro pequeno. A gente não sabe o que fazer, não. Vamos ver se eu consigo botar em algum lugar aí que um cachorro venha comer. Não sei. Mas é um saquinho só, né? A gente não quer jogar fora. Bom dia, boa noite. Tá 19 graus lá fora. Mas aqui tá um frio, aqui tá um frio. Eu vou... Tô indo aqui no porão. Pra deixar esse forno aqui embaixo, aqui. Não sei se eu ia mostrar pra vocês as luzes automáticas do porão. É, não. Aí, ó. Eu fico olhando pra aquele fundo aí. Tem aquele brilhozinho na porta. Dá um medo, cara. Pois é, pessoal. Hoje é dia das buchas, né? Eu tô aqui no porão. Começando a medir no porão, pro dia das buchas. A gente vai comer uma nada não, mas... É, pra gente é um dia normal mesmo, né? Pra gente não dar demais. Não vai comer nada no dia das buchas, não. Vamos só aguardar esse negócio aqui que tá no meio do caminho lá de casa, atrapalhando lá. E pronto. Tô bem mais iluminado, ó. Com essas luzes novas que ele voltaram, automática. No sensor, né? Mas eu não deixo ter medo ainda, não, viu? Pera aí. Eu tenho muito medo desse porão aqui. Tá mais forte, né? Certinho meio de fantasma. Ó, meu porão tá um pouquinho diferente. Acho que eu mostrei pra vocês já, né? A organização. O fornil, eu vou botar aqui dentro dessa caixa aqui. É a caixa original ali. Tá aqui, ó. Eu vou botar aqui dentro dessa caixa aqui pra ir pra casa. Fiz o que eu tinha que fazer. Vou se embora. Olha o toque aqui, ó. Essa foto tá fechada. E essa madeira aqui que eu vou ver, só faço um negócio lá em casa, um bricolagem. Olha, ó. Isso aí é difícil. Isso aí é difícil. Me negou, hein? Ó, cheguei. Eu esqueci de comentar com vocês também que hoje é dia 31 de outubro e acaba o horário de verão na França. E a gente estava com cinco horas, né? De diferença pro Brasil. Lá com Fortaleza, né? Pelo menos. Agora está quatro horas diferente. Se aqui são 11 e 11, lá são 7 e 11, né? Então, com essa hora. Então, quando a gente via sempre de noite, né? Uma tia saiu de 7 e meia à noite, mas no caso agora ele vai sair 8 e meia, né? Não. É, era 7 e meia, mas na verdade era 6 e meia. Agora quando ele for sair 7 e meia, vai estar dia já. Então, ele não vai mais. Mas eles são de férias a semana. No final são duas semanas de férias pro pessoal do colégio aqui na França. Então, de férias semana, semana que vem a gente começa de novas aulas. Os horários de verão, né? Que a partir de hoje a hora de verão, acaba a hora de verão. Então, ele vai sair de dia já pro colégio, né? Ainda bem, né? E a Luninha também, que sai que é 8 e 20, o horário dela vai estar mais quentinho. Então, aqui tem uma marquinha d'água, vem aqui, ó. Um shot. Eu estou editando ele no... Só pra ele ficar em pé, a história fica em pé no Instagram, eu estou usando o Sting Shot, que é um aplicativo, né? Eu vou deixar marcar d'água porque é um aplicativo de graça pra mim, né? Eu estou usando só pra isso, mas é um aplicativo bem legal. Eu estou sendo patrocinado em nada, mas eu acho interessante como for de graça. Vocês estão me ajudando, então eu não vou deixar a marca d'água aqui. Você pode esconder. Você vê uma propaganda, você esconde. O primeiro vídeo que eu fiz, eu escondi. Eu pensei, não, eu vou deixar. Olha, o que eu fiz é um shot aí, porque ele tá caro no meu galhão de graça, né? Então, deixa aqui, que custa, né? Porque quando eu edito pra no YouTube, eu uso o Sony Vegas. Pra quem não conhece, aqui o nome dele é Vegas, né? Era Sony Vegas, agora é o Vegas. Eu uso ele pra editar com o YouTube. Mas pra eu deixar ele em pézinho, assim, que eu quero pro Instagram pra ficar a melhor visibilidade, eu tô usando um shot. Olha, pessoal, se caso de sair alguma coisa, eu volto aí embaixo que não. Se não, vamos, 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 encontro lá no YouTube, eu já não tiro, eu já não tiro, não, já tarde, né? A partir das 4, valeu. As 4 não, das 4 pra mim aqui. Aí no Brasil seria aqui, ó, 4 horas de diferença, 16, 16, 11 horas. Não, 10, 10 horas, né? Não, 4, 16 aqui, aí no Fortaleza. Se aqui é 16 em Fortaleza, é 13, 1 da tarde, né? Não, pô, que arrega, eu tô ruim, 10, pô, cara, 10, não, 12, é, pronto. Eu volto sempre 16 horas na França, então no Brasil é meio-dia, ó. Então, eu mandei pro meio-dia e na hora do almoço aí pra gente se vê aí, valeu, pessoal. Um dia no Brasil, na França é 16, no Brasil é meio-dia, é. Os stories da semana todinha, né? Tá um pouquinho longo, porque aquela caminhada que eu dei sexta-feira lá com o Mati, com a Lula e a Michele, deu muito vídeo ainda, mas o que eu não vou ter no Instagram, hein? Só tá no YouTube. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.